Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica para o concurso da PRF aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público para carreiras policiais. E se você é aquele aluno que está se preparando para a PRF, mas não consegue aprender matemática, tem muita dificuldade com a matemática, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, família, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a serem aprovados, você terá uma grande oportunidade de aprender função exponencial de uma forma sólida e poder usar esse conteúdo a seu favor pela primeira vez na provinha da PRF. Então, esse é o nosso lema nessa aulinha de hoje. Através do método você vai ter uma oportunidade, uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de forma sólida e poder, pela primeira vez, usá-lo a seu favor na hora da prova. Função exponencial não será mais um problema para você. Resumindo a parada, se você é aquele aluno que não sabe o que é uma função exponencial, se você é aquele aluno que começa a tremer quando vê um probleminha de função exponencial, cara, esse vídeo, essa estreia é para você. Legal? Então, família, é isso aí. Sem mais delongas, caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí. Função exponencial para PRF. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Recadinho de sempre, família. Vamos lá. Baixe o material da aula. Então, o Júnior, que é o nosso colaborador, ele já está colocando aí para você o link do material. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material. Então, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar uma aulinha marota, vai chegar um aviso para você. Então, ative as notificações. Ative aí o sininho. Beleza? Agora, família, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo, a nossa aulinha. Vamos lá. Mas, antes da aula propriamente dita, temos aqui uma introdução. Agora, toda a aulinha vai ter essa introdução para você entender realmente o que vamos estudar, qual é o nosso objetivo, qual é a finalidade da aula? Então, sempre, a partir de agora, sempre vamos colocar uma introdução. Beleza? É bem tranquilo. Vamos lá. Se liga. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso maior objetivo, pessoal, nessa aulinha de hoje? Está aqui. Nesta aula de hoje, vamos aprender a bater o olho em qualquer questão de função exponencial e entender de forma rápida e simples o enunciado. Então, esse é o nosso objetivo nessa aulinha de hoje. É bater o olho na questão de função exponencial e entender de forma rápida e simples o enunciado. Então, esse é o nosso objetivo. Com certeza, a gente vai cumprir isso daí. Beleza? Agora, o conteúdo. Tio Marcos e o conteúdo? Vamos lá. Nessa aulinha de hoje, família, qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo que será ministrado? Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente sobre equação exponencial. Beleza? Então, primeiro passo. Conteúdo. Qual é o primeiro conteúdo? Relembrar, vamos trocar uma ideia sobre equação exponencial. Relembramos o que é uma equação exponencial. Aí sim, já estamos credenciados a fazer o estudo da função exponencial. Fizemos o estudo da função exponencial. Trocamos uma ideia. Passamos, finalmente, para a última etapa da aula, que seria as questões de prova do SEBRAS. Então, está vendo? São etapas. E o aluno, ele não tem paciência. Ele já quer ir direto para o exercício. É aí que ele se machuca. Recebo várias mensagens lá no meu Instagram, né? O aluno, ah, Marcão, e aí? Tem um curso da PRF. E aí? Já tem lá as questões do SESP? Pô, vocês já resolveram a prova? O cara não sabe nem somar, o cara não sabe... E o cara já quer passar para as questões de prova. Cara, aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. A gente não oferece milagre. Aqui a gente não é pai de nada. Aqui não tem esse lance. Aqui tem trabalho. A gente vai te oferecer um método que vai fazer, realmente, você potencializar... Vai rolar essa mudança, essa virada de chave, em relação à matemática. Você realmente vai potencializar os seus estudos. Mas isso não vai acontecer de um dia para o outro. Beleza? Então, você tem que entender isso. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. O método, ele vai virar o jogo. Mas não é de hoje para amanhã. Não é daqui a uma semana. Não tem milagre. Infelizmente, a maioria dos alunos não tem essa paciência. Aí que faz o cara desistir do concurso. Enfim, a ficar frustrado, porque ele não tem paciência para seguir o método. Beleza? Então, aqui é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Mas aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Beleza? Então, fizemos aqui a introdução à aula. Está vendo? Rapidex. Vamos olhar aqui a palavra. E já vamos começar a nossa aulinha. Está aí, família. Como eu falei, o primeiro passo é relembrar equações exponenciais. Como é que a gente resolve uma equação exponencial? Então, está aqui. Resolva as equações abaixo. Por que a equação exponencial? O nome já é bem sugestivo. É porque a variável, que é o famoso x, ele está onde? No expoente. Então, por isso que o nome é a equação exponencial. Por que que tem esse nome? Porque a variável está onde? No expoente. Então, vamos lá, família. Começando aqui o nosso bate-papo. É um bate-papo. Conversando, a gente se entende. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha divisória. Para a gente começar a brincadeira aqui. Simbora. Letra A. Está aqui a equação exponencial. 4 elevado a x é igual a 32. Então, o primeiro passo para resolver a equação exponencial é igualar as bases. Eu preciso igualar as bases. E para igualar as bases, o que que você vai fazer? Você vai fatorar os números. Vou colocar aqui do lado. Fatorar os números. Então, primeira coisa. Eu preciso igualar as bases. Tem ali uma base 4 e do outro lado 32. São diferentes. Então, eu preciso igualar. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer para igualar essas bases? Eu tenho que fatorar os números. Então, vamos lá. Relembrando. 4. Vou fatorar aqui o 4. Por 2. Vai dar 2. Por 2, vai dar 1. Então, quem é o 4? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu vou colocar aqui. 2 ao quadrado. Beleza. Agora, falta fatorar o 32. Quem é o 32, Silmar? Vai dividindo. Por 2. Vai dar 16. Por 2, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. Por 2, vai dar 1. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Olha aí. Já melhorou a parada, né? Agora, o que a gente vai fazer aqui, família? Vamos relembrar as propriedades de potência. Olha aqui. Potência de potência. Lembra da tia Teteta? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes x vai dar 2x. Então, ficaríamos aqui, ó. Com 2 elevado a 2x, igual a 2 elevado à quinta potência. Agora sim. Tudo lindo. Bases iguais, expoentes iguais. Mantra MPP. Então, já cria esse mantra aí na sua cabeça. Equação exponencial. Bases iguais, expoentes iguais. Então, aqui, eu vou igualar 2x é igual a quanto? A 5. x vai ser igual a 5 sobre 2. x vai ser igual a 2,5. Então, essa seria a resposta. Esse seria o valor de x. Então, a letra A foi para a conta. Passamos agora para a letra B. Suave na nave. Suave na nave. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Para a gente sapecar ali a letra B. Aqui embaixo, né? Lembrando, né? Que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um módulozinho de matemática básica. É o nosso módulo de matemática básica gratuito para a galera aqui do YouTube. Então, você que tem dificuldades em fatoração, você não sabe fatorar, por mais que a gente esteja relembrando aqui, você ainda continua com essa dificuldade, sandalinha da humildade. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem uma aulinha que a gente fala sobre isso. Então, depois da aula, depois dessa nossa aulinha, assista o nosso MAB. Ele está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Legal. Vamos lá. Letra B. Passamos para a letra B de bola. Nem vi se cortou ali, né? Vamos lá. Letra B. 2, 2 não, né? 9 elevado a x menos 3 é igual a 1 sobre 27. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as bases. Para igualar as bases, eu tenho que fatorar os números, não é isso? Então, vamos lá. Quem é o 9? Já te ensinei isso daí. Quem é o 9? Na forma fatorada. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Isso que multiplica x menos 3. Aqui é 1 sobre 27. Se eu inverter aqui a fração, o sinal vai ficar negativo, tá? Então, é uma propriedade. Sempre que você inverte a fração, o expoente fica negativo. Então, 1, 27 avos é a mesma coisa que 27 elevado a menos 1. Ah, Marcão, tá diferente. Sim, por quê? Eu só dei uma ajeitada. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fatorar o 27. Então, quem seria o 27 na forma fatorada? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. O 9 é 3 ao quadrado. Já coloquei ali. Agora, eu quero 27. Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá. Quem é o 27 na forma fatorada? Vamos lá. Vamos olhar aqui a palavra enquanto você realiza aí a continha. Pô, Marcão. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Legal. Então, ficaremos aqui com 3, propriedade de potência. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Não é isso? Beleza. Isso é igual a 3 elevado a menos 3. Por quê? 27 é 3 ao cubo. Então, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Opa! Olha o que aconteceu ali. Deixa eu até sair daqui, do cantinho. Olha o que aconteceu. As bases, né? Eu consegui ali igualar as bases. E qual é o mantra MPP? Bases iguais, expoentes iguais. Então, 2 que multiplica x menos 3 é igual a menos 3. Aí, virou brincadeira de criança, né? Distribui, senão tu se ferrói. Vai ficar aqui 2x menos 6 igual a menos 3. 2x igual a 3. Por que igual a 3? Quando eu jogar o menos 6 para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Então, 6 com menos 3 vai dar 3. Vai dar 3 positivo. Aí, fazendo aqui a continha, tudo lindo, x vai ser igual a 3 sobre 2. Quanto é que dá 3 sobre 2? 1,5. Legal? Então, x. Vou dar o fatality lá em cima. x é igual a 3 sobre 2. Então, x vai ser igual a 1,5. Então, está aí o valor de x na letra B de bola. Então, família, trocamos aqui uma ideia sobre equação exponencial para não ter gritaria lá na frente. Por quê? Quando entrarmos em função, aqui é pouco, aqui é alguns minutinhos, a gente vai entrar em função, a gente precisa desse conhecimento. Porque quando você substituir lá os valores, vai cair numa equação exponencial. Então, a gente precisa desse conceito. Beleza? Ah, Marcão, por que você falou disso? Se a aula é de função exponencial. Porque não tem como você aprender função exponencial se você não sabe equação exponencial. Se você não sabe potenciação. Então, uma coisa puxa a outra. É o que a gente fala no nosso curso para os nossos alunos. Às vezes, o cara ele queima as etapas. Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Função exponencial. A gente fala, tem que assistir a aulinha de potenciação, depois tem que assistir a aulinha de equação, para depois você assistir a aula de função. Só que o cara não segue isso. é aí que ele se atrapalha. Aí, por isso, que ele não consegue entender. Legal? São etapas. Você não pode queimar as etapas. Legal? Beleza? Aqui, eu não estou te dando um esforço. Eu estou trocando uma ideia com você. É para o seu bem. É para você entender que a matemática é um processo. Legal? Beleza? Agora sim. Vamos lá, família. Função exponencial. Vamos lá. Está aqui a definição. É toda a função do tipo f de x igual a a elevado a x aqui, ó. Igual a a elevado a x definida por r em r asterisco mais. Então, o que seria o r? O r é o domínio da minha função. São os valores possíveis para x. Então, x pode assumir qualquer valor real. E o que seria o r asterisco mais? Seria a imagem da minha função. São os valores de f de x. são os valores de f de x que f de x pode assumir. Lembrando, r asterisco mais é o conjunto dos números reais positivos. Então, esses são os valores que o f de x ou y, né? f de x, né? Lembrando, é a mesma coisa que y pode assumir. Legal. antes de mostrar aqui para vocês o gráfico, né? Da função crescente e da função decrescente, existem dois tipos de função exponencial. A crescente e a decrescente. Vamos colocar aqui a restrição que temos para o a. A elevado a x. o a é a base. O a, ele tem que ser maior do que zero e diferente de um. Isso é importante. O a, ele tem que ser maior do que zero e diferente de um. É importante você anotar isso daí. Então, essa é a definição de função exponencial. Beleza. Aí, como eu falei, temos dois tipos de função. Agora, vamos ao gráfico. Temos a função crescente e temos a função decrescente. E, dependendo do a, é que nós vamos definir se ela é decrescente ou decrescente. Então, tem dois casos aqui. Primeiro caso. É quando o a é maior do que um. Quando o a for maior do que um, a função será crescente. E ela terá esse formato aqui, família. Tá? Ela terá esse formato aqui. Então, se o a, né, quando o a é maior do que um, a função exponencial ela é crescente. E qual seria o segundo caso? Seria quando a a base estiver entre zero e um. Aí, a função exponencial será decrescente. Aí, ela terá esse formato aqui, ó. ela terá esse formato aqui. Tá? Ou a função é crescente ou a função exponencial é decrescente. Quando é que ela é crescente, Marcão? Quando o a for maior do que um. Exemplo. f de x igual a 2 elevado a x. Olha aqui a base, ó. É maior que um. Então, se a base é maior do que um, a função é o que? Crescente. E ela tem esse formato aqui. O que que seria uma função crescente? Quando o x aumenta, o y também aumenta. Quando o x diminui, o y também diminui. Essa é a ideia de uma função crescente. E vamos lá. Quando é que a função é decrescente? Quando a base, né, quando o a estiver entre 0 e 1. Exemplo. f de x igual a 0,3 elevado a x. Olha aí. a base agora está entre 0 e 1. Então, se a base está entre 0 e 1, a função é o que? Decrescente. Vamos lá. Por que que ela é decrescente? Porque quando um aumenta, o outro o que? Diminui. Por exemplo, se o x aumentar, o y vai o que? Diminuir. E se o x diminuir, o y vai o que? Aumentar. eles vão, podemos dizer assim, que eles estão em sentidos opostos. Se um aumenta, o outro o que? Diminui. Beleza? Esse é o blá 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 inicial sobre função exponencial. vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Aqui é o blá 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 inicial. Agora, vamos para a prática. Vamos treinar um pouquinho. Treino duro, jogo fácil. Agora, como é que ele pode cobrar isso na prova? Vamos lá. Está aqui o exemplo 1. Vamos lá. Como é que isso cai em prova? Um cientista acompanhou o desenvolvimento de uma cultura de bactérias. Foi verificado que o número de bactérias presentes nessa cultura era expresso pela função. Aí, todo mundo está vendo aí o modelo. Onde B de T representa o número de bactérias presentes. e T representa o tempo em dias em que esse acompanhamento havia sido iniciado. Com base nas informações responda. Então, tem aqui a letra A e a letra B. Vamos lá. Letra A. Quantas bactérias haviam nessa cultura quatro dias após o início do acompanhamento? Vamos lá. Mantra MPP. Função rima com substituição. Então, já repete isso aí na sua casa. Já repete na sua casa isso daí. Função rima com substituição. Então, ele sempre vai te dar uma fórmula. Eu gosto de chamar a função de fórmula. Qual é a formulazinha que ele está dando aí para a gente? B de T é igual a 20 vezes 3 elevado a T sobre 2. Essa é a formulazinha. Então, vamos lá. Função rima com substituição. Olha o que ele está perguntando. A quantidade de bactérias em quatro dias. por quatro dias é o tempo. Então, eu vou colocar o 4 no lugar do b de T ou no lugar do T? Marcão, com certeza você vai colocar no lugar do T. Ou seja, b de T vai ficar b de 4 é igual a onde tem T eu coloco o 4. Função rima com substituição. Então, vai ficar 20 vezes 3 elevado a 4 sobre 2. Metendo bronca aqui, ficaríamos com o seguinte, b de 4 vai ser igual a 20 vezes 3 ao quadrado. Deixa eu ver se cortou ali, não. Tudo lindo. Finalizando aqui a questão, b de 4 o que significa b de 4? É o número de bactérias em 4 dias. Vai ser igual a 20 vezes 9. B de 4 vai ser igual a 180. Então, após 4 dias, havia quantas bactérias? 180. Então, vou colocar aqui, 180. Beleza? Agora, vamos para a letra b. Deixa eu apagar aqui, para a gente passar para a letra b. vamos lá. O que que ele quer na letra b? Quantos dias após o início do acompanhamento, o número de bactérias presente nessa cultura era de 1620. Agora, ele está me dando o número de bactérias e quer o número de dias. ou seja, se eu tenho um, eu tenho outro. Função rima com substituição. Qual é a formulazinha? Está aqui, B de T é igual a 20 vezes 3 elevado a T sobre 2. Agora, ele não está me dando tempo. Agora, ele está me dando o número de bactérias. Ou seja, ele está me dando o b de T. Então, no lugar do b de T, eu coloco quanto? 1620. Então, como é que ficaria ali a parada? Opa! Deu um xabum aqui na caneta. É o inimigo. Então, como é que ficaria ali a parada, família? Vamos lá. Opa! Não estamos chegando aqui a um consenso. deixa eu melhorar aqui essa parada aqui. Só um instante. É o inimigo agindo na nossa aula, cara. Não tem jeito. Deixa eu ver se melhorou aqui. Acho que melhorou agora. Vamos lá. Cabeça de gelo. Então, função rima com substituição. Então, B de T vai ser igual a quanto? 1620. Então, vai ficar 1620 é igual a 20 vezes 3 elevado a T sobre 2. Legal! O 20 está multiplicando e vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 1620 dividido por 20 é igual a 3 elevado a T sobre 2. O que que eu vou fazer aqui? facão no zero? Ou metendo bronca aqui, ficaríamos com o seguinte. 162 dividido por 2 é igual a 3 elevado a T sobre 2. 162 dividido por 2 vai dar 81. Isso é igual a 3 elevado a T sobre 2. Agora, aqui são elas. caímos numa equação exponencial. Aí, não tem jeito. Qual é o bizu para resolver a equação exponencial? Tem que igualar as bases. Tem que igualar as bases. Então, como é que eu vou igualar as bases? Fatorando. Quem é o 81? 81. Se você fatorar, 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. Então, ficaremos aqui com 3 elevado a quarta igual a 3 elevado a T sobre 2. Qual é o bizu? Bases iguais, expoentes iguais. Então, T sobre 2 é igual a 4. T vai ser igual a 4 vezes 2. Que vai dar quanto? 8. Deixa eu sair daqui para você ver o resultado. Que o tempo necessário para atingir 1620 bactérias seria o quê? 8 dias. Então, após 8 dias, ele vai atingir a cultura de 1620 bactérias. Legal? Então, qual é o mantra MPP? Função rima com substituição. Não tem jeito. Função rima com substituição. Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui para a gente detonar. Agora, é quando a questão dá o gráfico para a gente. Vamos lá. Se liga. A pedido do seu orientador, um bolsista de um laboratório de biologia construiu o gráfico abaixo a partir dos dados obtidos no monitoramento do crescimento de uma cultura de micro-organismos. Legal. Analisando o gráfico, deixa eu sair agora aqui do cantinho, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático. O modelo matemático é a função exponencial com T em horas e N em milhares de micro-organismos. Sendo assim, determine. Vamos lá. letra A, os valores de K e A na função. Letra B, a quantidade de micro-organismos após quatro horas. Vamos lá, pessoal. Letra A, ele quer o valor do K e do A. Primeira coisa, a função. A função é essa daqui, N igual a K vezes 2 elevado a A vezes T. Vamos lá, vou te dar poderes. Começou a hora, Thundercat Row. Thundercat Row, além do alcance, tinha lá o Lion, é da minha época esse desenho aí. Mas, tirando a brincadeira, vou te dar poderes mesmo. Qual é o bizu? Vamos lá. O K se liga, o K é aonde, aí você vai olhar o gráfico, é uma análise gráfica, aonde o gráfico toca o eixo Y. Lembrando, o eixo Y é o que está em pé e o eixo X é o que está deitado. Então, aonde o gráfico toca o eixo Y é o valor do K. E aonde esse gráfico está tocando o eixo Y? Ele está tocando aqui no 10. Então, eu já sei que o K vale quanto? 10. Já vou colocar aqui. O K vale 10. Então, a minha função já tem outra cara. O lugar do K eu vou colocar ali. O 10. Falta agora encontrar o valor do A. Como é que a gente vai encontrar o valor do A? Substituindo. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Olha aqui. Nesse ponto, todo ponto tem um par ordenado. Então, o que significa esse ponto aqui para a gente? Qual é a análise gráfica que a gente tem que fazer naquele ponto? É que quando o T é 2, o N correspondente vale quanto? 20. Quando o T vale 2, o N correspondente vale 20. É um em função do outro. Então, quando o T vale 2, o N vale quanto? 20. Aí, eu vou substituir. Aonde tem N, eu coloco 20, e aonde tem T, eu coloco 2. Função rima com substituição. Então, vai ficar aqui. 20 igual a 10 vezes 2 elevado a A vezes T. Só que o T vale 2. Tudo lindo. No talento, o 10 está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 20 sobre 10 é igual a 2 elevado a 2A. O que o tio Marcão vai fazer aqui no talento? Vou passar o facão. Olha aqui. Pou! Pou! O que vai acontecer ali? Vai ficar 2 igual a 2 elevado a 2A. Caímos numa equação exponencial. Só que aqui já está com o mesmo, está com a mesma base. Então, se está com a mesma base, é só igualar os expoentes. Quando não tem nada, subtende-se que é 1. Então, aqui, como é que vai ficar a nossa equação? Bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar 2A igual a 1. A vai ser igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Então, o A vale quanto? 0,5. Se eu tenho o A e tenho o valor do K, eu já tenho a minha função. Então, qual seria a função correspondente a esse gráfico? seria N igual a K, que é 10, vezes 2 elevado a vezes T, ou seja, 0,5 vezes T. Então, essa é a função correspondente a esse gráfico. Então, família, a letra A está respondida. O K vale 10, e o A vale 0,5. Beleza? Qual é a função? Nós descobrimos a função. É essa daqui, N igual a 10 vezes 2 elevado a 0,5 T. Agora que eu tenho a função, eu consigo responder a letra B. Olha aí, ele quer saber a quantidade de micro-organismos após 6 horas. Mantra MPP. Função, rima com, substituição. 6 horas. Então, aonde tem o T, T de tempo, aonde tem o T, eu coloco quanto? 6. Se eu tenho tempo, eu tenho a quantidade de micro-organismos. É um em função do outro. Se eu tenho tempo, eu tenho a quantidade. Essa é a ideia. Então, vai ficar ali. Função, rima com, substituição. N vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a 0,5 T. Então, 0,5 vezes 6. Linho 2. Acabou, né? 10 vezes 2 elevado ao cubo, porque 0,5 vezes 6 vai dar 3. metendo o fiche aqui, vai ficar 10 vezes 8 10 vezes 8 vai dar 80. Então, N seria igual a 80. Ou seja, em 6 horas, teria 80 mil micro-organismos, porque está em milhares. Né? Essa ideia? Então, a letra B está respondida. Então, família, é isso aí. trocamos uma ideia, né? Relembramos aí como se resolve uma equação exponencial, definimos o que é uma função, né? Apresentei ali o gráfico para vocês, né? Quando é que ele é crescente, quando é que ele é decrescente, e resolvemos aqui algumas questões. Então, já estamos credenciados a entrar nas questões de prova do Sebrasp. Mas, antes disso, eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque daqui a pouco eu vou oferecer aí para você, né? Vou passar para você aí, aí fica seu critério, né? Eu vou te dar uma grande oportunidade de você mudar essa história aí com a matemática. Daqui a pouco vai aparecer essa oportunidade aí para você, é o nosso curso para PRF. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. E, Marcão, qual é a prova de que o método realmente funciona? Qual é a prova de que vocês estão no caminho certo? Que realmente o método ele muda a vida das pessoas? É isso aqui, essa é a prova. São os depoimentos dos nossos alunos. Olha que depoimento bacana da Neide. Rapidex, da Neide Maria. Gostaria de agradecer a esse grande professor, pois estudei pelos vídeos e de dez questões acertei nove. Nunca tive tantos acertos. Já passei para várias pessoas que vão prestar concurso. Obrigado. Obrigada de coração. Então, é um depoimento de uma aluna nossa que ela acertou nove questões de dez. Então, cara, a mudança é gritante. Antes, o que acontecia antes? Ela acertava uma de dez. Com certeza era isso que acontecia. Depois do contato com o método virou o jogo. Olha a virada aí. agora ela está errando uma de dez. Então, isso é o que faz a gente estar aqui todo dia passando esse conteúdo para vocês. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam. Ajudam. Mas nada se compara ao nosso conteúdo pago, ao nosso curso específico para a PRF. Nada se compara. Venha fazer parte dos cinco por cento. É o que nós falamos. É o grupo dos cinco por cento. É a galera que tem acesso ao curso. É que faz o investimento. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Vou passar para você aí o curso. Aí você analisa se vale a pena ou não estudar com a gente. É a tal da oportunidade. Vou te mostrar. Agora fica a seu critério. Beleza? Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Marcão, cadê o curso? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora chegou o momento das questões de prova do SEBRASP. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Está aí, primeira questão. Vamos lá. Um batalhão do corpo de bombeiros treina dez soldados durante um mês para prestarem primeiros socorros. no mês seguinte, segundo mês, cada um dos dez repassa o treinamento para um novo cidadão. No terceiro mês, os vintes preparados treinam mais vinte novos cidadãos, obtendo-se um total de quarenta. e assim por diante. Assim, o total de pessoas preparadas, incluindo os dez iniciais no mês N, é dado pela função tal, tal, tal. Com base nas informações, julgue o item que se segue. Então, vamos lá, pessoal. Já temos ali a nossa função, a nossa fórmula. Cara, se você tem a função, você tem tudo. Essa é a formulazinha. Acabou. Se você tem a função, você tem tudo. Olha o que ele está falando aí no item. no décimo segundo mês, o total de pessoas preparadas é inferior a vinte mil. Então, o que eu vou fazer? No lugar do N, o N representa o mês. Então, o N é o mês. Então, no lugar do N, eu vou colocar doze. Função rima com substituição. Só isso. Vai ficar dez vezes dois elevado a doze menos um. Continuando aqui a brincadeira, F12 vai ser igual a dez vezes dois elevado a onze. Dez vezes dois elevado a onze. Como é que eu faço isso daí, Marcão? Tem bizu? Não. Não tem bizu. Dois vezes dois vezes dois. Isso daí vai dar dois mil e quarenta e oito. Fazendo ali o produtinho, vai dar vinte mil quatrocentos e oitenta. Então, no décimo segundo mês, qual seria o total de pessoas? Vinte mil quatrocentos e oitenta. Aí, você tem que analisar o que o SESP está falando. É inferior. vinte mil quatrocentos e oitenta. É inferior a vinte mil? Não. Então, esse item na nossa prova estaria o que? Errado. Legal? Esse item estaria errado. Vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. Julgue o item relativo a funções exponenciais. Olha como uma parte teórica importante. Ah, mas não, para que você falou aquele negócio de função crescente, decrescente, que o A tem que ser maior que 1, que o A tem que estar entre 0 e 1. Por que você falou daquilo ali? Por causa disso. Isso cai em prova. Olha aqui. As funções exponenciais são crescentes e suas imagens coincidem com o conjunto de todos os números reais positivos? Cara, a imagem, tudo bem. Se é uma função exponencial, a imagem é o R asterisco mais. A gente trocou essa ideia. Beleza? Agora, essas duas funções, elas são crescentes? Não. É aí que está o erro. f de x f de x igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Por que é uma função crescente? Porque a base, que é o A, é maior do que 1. Então, é uma função crescente. Beleza. f de x igual a 0,5 elevado a x já é uma função decrescente. Por que é uma função decrescente? Porque a base está entre 0 e 1. legal? Então, a primeira é crescente e a segunda é decrescente. Então, esse item na nossa prova estaria errado. Por que está errado? Porque ele está falando que as duas funções são crescentes. É aí que está o erro. 2 elevado a x? Beleza. só que 0,5 elevado a x não é crescente, é decrescente. Legal? Então, esse item na nossa prova estaria errado. Mais o item aí que está errado. Não vai embora porque temos mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. E foi a questão que caiu na prova. Mas, antes disso, eu tenho que passar para você, eu tenho que falar para você da oportunidade. Está aqui, a oportunidade para você mudar a história da sua vida com a matemática na PRF. É o nosso curso específico. O que nós oferecemos? Até anotei aqui. Oferecemos um curso de matemática básica, diferente do que está aqui no YouTube. Oferecemos para você um curso de matemática básica para você relembrar toda aquela matemática da Tieteteca de matemática. passou pelo MAB, pelo curso de matemática básica, você vai ter acesso ao curso de raciocínio lógico matemático, que é de acordo com o edital, e você também terá acesso ao suporte ao aluno. O que seria o suporte ao aluno? Caso você tenha alguma dúvida, está lá estudando, tenha alguma dúvida, vai ter lá, embaixo da aula, já vai ter um local específico para você enviar suas dúvidas. Existe um suporte ao aluno. Se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil, só que fomos além. Estamos te dando três bônus. Quais seriam esses bônus, Marcão? Seriam onze simulados, seis e-books, e um sexe. O que seria o sexe, Marcão? Sexe seria um curso de exercícios específico do SESP. Está legal? Só que esse curso, o nosso curso de exercícios, ele é um curso de excelência. Por quê? Ele é separado por assunto. então você vai ter lá um bloco com questões de função exponencial, um bloco com questões de geometria, um bloco com questões de razão e proporção, enfim, ele é todo organizado. Beleza? Então, esse é o nosso diferencial, é a organização. Então, se nós fôssemos cobrar por tudo isso que nós oferecemos, eu até anotei aqui o valor, seu curso sairia por R$1.312,00. Só que hoje, você vai pagar R$12,00 de R$29,00 ou a vista por R$297,00. Então, esse é o valor do seu investimento, tá? Para você conseguir aí a tão sonhada vaga, porque sabemos que na PRF o grande entrave aí é a matemática. Então, isso tudo por R$12,00 de R$29,00 ou R$29,00. Ficou interessado? Quer estudar com a gente? Entre em contato aí com o Júnior, ele vai deixar aí o link e o número do WhatsApp dele. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com ele. Tem aí o número do WhatsApp, tá? Então, aqui nesse curso você vai aprender tudo, 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 tudo mastigadinho, passo a passo para você detonar na prova da PRF. Venha fazer parte do grupo dos 5% do grupo dos alunos, dos nossos alunos que estudam para a PRF. Legal? Agora é com você. Ele vai deixar aí o WhatsApp. Se você tiver interesse, entre em contato com ele. Legal? Agora voltamos aqui para mais uma questão. e essa questão caiu na última prova e foi a questão mais fácil e você vai chegar a essa conclusão comigo que ela foi a mais fácil. Olha só, para avaliar a resposta dos motoristas de uma campanha educativa promovida pela PRF foi proposta uma função que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridas em cada ano. Nessa função com x maior ou igual a zero onde x indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência, julgue o item e se segue. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais? Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Qual é a fórmula? A fórmula é essa daqui. f de x é igual a 350 mais 150 sobre e elevado a x. Eu só transformei aqui porque sempre que você tem um expoente negativo por isso que nós oferecemos um curso de matemática básica. Sempre que o expoente for negativo você inverte a base. então eu posso escrever aquela função desse jeito aqui. 350 vou até colocar aqui embaixo senão vai ficar picotado. Então a fórmula seria essa daqui. f de x igual 350 mais 150 sobre e elevado a x. Beleza. Aí vamos lá. Vamos analisar. Após 10 anos haverá em cada um dos anos seguintes. Então após 10 anos vamos considerar o x igual a 10. x pode ser após 10 anos em cada um dos anos seguintes. Então vamos considerar o x igual a 11. Sabemos que o x pode ser igual a 11 12 13 e assim até o infinito. Mas vamos fazer a análise aqui com o x valendo 11. Então aonde tem x eu coloco 11. Tá? Não é essa? Não é esse o mantra MPP? Função rima com substituição. Então aonde tem x eu coloco 11. Legal. Aí o que ele está falando para a gente? Que esse resultado vai dar menos que 300. Não é isso que ele está afirmando ali? Que esse resultado aqui vai dar menos que 300. Para quem não sabe o R é o famoso número de O. é o número de Euler, tá? Eu prefiro falar Euler. Isso aí vale 2,7 aproximadamente. Então no lugar do Ezinho eu vou colocar aquele 2,7. Então 2,7 é um número positivo. Então o aluno que é malandro ele já percebe que isso daí está errado. Porque nunca nunca, 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 nunca esse resultado aqui vai dar menos que 300. Nunca. Por que, tio Marcos? Porque só aqui eu já tenho 350. Então aquilo ali é 350 mais alguma coisa. Mais um pouquinho. Então, com certeza não é menos de 300. Em cada um dos anos seguintes isso daí não vai dar menos que 300. com certeza não vai dar menos que 300. Por que? Só ali eu já tenho 350. Então o aluno que é malandro o aluno MPP ele já percebe que esse item na prova estaria o que? Errado. Porque ele está falando aqui que em cada um dos anos seguintes haveria menos de 300. Não. Não tem menos que 300. Legal? Então esse item na prova estaria errado. Legal? Olha que questão fácil. E vários alunos na época falaram que essa questão aí foi a mais difícil. Ela não foi a mais difícil. Era só o aluno ter calma para analisar. Porque ali já tem 350. Então vai ser 350 mais alguma coisa. Então como é que vai ser menos que 300? Não tem como. então família esse item está errado e essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí família. Finalizamos aqui mais uma aula para a PRF. Espero de coração ter ajudado. Se essa aula foi importante para você deixe um comentário aí na descrição do vídeo e claro deixe o seu gostei que isso é muito importante. Quanto mais likes e mais comentários tem o vídeo mais relevância para o YouTube o YouTube vai gerando aí ele vai entendendo que esse vídeo tem relevância e vai espalhando aí para várias pessoas e assim o nosso objetivo é alcançado que é ajudar as pessoas. Então deixe aí o seu comentário e o seu likezinho que é muito importante para a gente. Vamos lá. Considerações finais. Já ia esquecendo aqui entre para o nosso grupo VIP da PRF. Para que Marcão? Para pegar o resumo dessa aula. Então se você gostou da aula se você gostou das dicas e quer ter acesso ao resumo da aula entre para o nosso grupo VIP. O Júnior ele vai colocar aí para você daqui a pouco o resumo da aula lá no grupo. Só terá acesso quem estiver no grupo. Tá legal? E cara está aí a oportunidade se você quer transformar a sua vida se você quer ser aprovado na PRF vem estudar com a gente venha fazer parte dos 5% que é o nosso conteúdo pago 95% é gratuito e 5% é pago mas nada se compara ao conteúdo pago porque ali pegamos na tua mão cara e só soltamos no dia da posse do dia da sua nomeação. beleza? E vai aí de frase toma aí uma frase toma 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 uma frase que eu estou falando em várias aulas está aqui lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar investimento quando você investe em educação com certeza é onde vai render aí os maiores juros investimento e educação rendem sempre os maiores juros pode ter certeza disso insista persista e não insista e não desista insista persista e não desista beleza? um forte abraço vou ficando por aqui muito obrigado de coração e matemática o que? pra passar valeu família um abraço e não desista